Boa tarde, pessoal. Neste vídeo tutorial eu vou falar um pouco sobre Caulinkard, tá? Será um vídeo bastante rápido, já que não tem muita coisa que fazer. Lembrando que a parte de Didi, destino de Didi, criar Didi, isso já foi criado, já foi configurado, configurado não, desculpa, produzido os vídeos de como fazer, portanto eu não vou me parar a ensinar essa parte agora. Você vem aqui no menu documentação e vai ver aqui, Didi, configurar um vídeo, tá? Então, a diferença deste vídeo para um Caulinkard é que aqui, no destino de Didi, você vai selecionar chamada Zip. E agora neste Caulinkard, vamos selecionar Caulinkard. Feito isso, a gente tem duas opções agora de fazer o uso desse Didi, tá? Eu vou levar em consideração que esse Didi já está configurando a plataforma e já está recebendo chamada. Se nós só fizermos isso e ligar para esse Didi, aqui eu vou usar um exemplo, eu vou ligar para esse Didi. O Magnus Biri me atendeu pedindo dizendo, por favor, digite o número que você deseja chamar, seguido de Jogo da Velha. Jogo da Velha é essa tecla aqui. Por que ele não me pediu o Pi? Porque no Caulinkard ele tem duas formas de autentificação. Uma é reconhecendo quem está ligando e autentificando esse usuário pelo Caulinkard, pelo identificador de chamada ou pelo PIN. Então, vamos falar, já que está configurado com autentificação por Caulinkard, vamos demonstrar isso como funciona. o meu usuário aqui nesse caso é 23315. No menu Caulinkard, eu cadastrei o meu Caulinkard, que seria esse aqui. Um detalhe importante, você tem que cadastrar o Caulinkard de acordo com o formato do país. No caso no Brasil, quase, acredito que seja sempre, sempre é identificado o DDD número. Por exemplo, nesse caso aqui, 514063066. Como eu tenho cadastrado esse número aqui em Caulinkard apontando para o meu usuário, quando eu ligar para um número cadastrado no Caulinkard desde este número, ou seja, quando estou originando a ligação deste meu número fixo, o Magnus Biri já identifica que sou eu, ou seja, sou um usuário 24315 e nem pede o PIN. Ele diretamente pede para eu digitar o número que eu desejo seguido de quadrado. O jogo da velha, o numeral, como cada um queira chamar. E quando ele pede para eu digitar o número, aí eu tento colocar 55, DDD e número. Ok? Vou fazer um teste aqui ligando para o Banco do Brasil, tá? Vou ligar aqui numa conta VoIP que eu tenho para o meu DDD. E aí, ligou para o Banco do Brasil. Oh, perdão, eu deixei o número errado. Vamos lá de novo. Ligando. Por favor, digite o número que você deseja chamar para o jogo da velha. Ele tem que pedir o número. Eu vou digitar 55, 11, DDD São Paulo, 400001, que é o Banco do Brasil, jogo da velha. Opa, a gente tem aí. Número a mais. 400001, numeral. Pronto. Aí está ligando para o Banco do Brasil. Esperar atender. Falta ligação. prestar ligação eu acabei de fazer portanto basicamente é cadastrar o DID selecionar o destino do DID caldo em caldo se o cliente vai ser autenticado pelo caller ID adicionar o caller ID no menu caller ID e se eu não tiver o caller ID aqui eu vou deletar e vou ligar de novo para o DID insira o número do seu PIN o que é o número do seu PIN? menu usuário informações adicionais aqui está cada cliente tem o seu PIN específico neste meu caso aqui 483923 opa, anotei errado vamos de novo por favor, insira o número do seu PIN 483923 me identificou e agora pede o número para eu ligar 5 5 5 11 4 1 1 4 0 0 0 0 0 1 seguinte quadrado vamos estar ligando para o banco do Brasil de novo pronto então é simples se o caller ID estiver cadastrado lembrando que sempre no formato TDD número o Magnus BIN autentifica sempre o PIN se o PIN não estiver cadastrado ou melhor, se o caller ID não estiver cadastrado ou seja, o número a pessoa que vai originar a chamada está chamando de um telefone que não está cadastrado será solicitado o PIN que cada usuário é gerado automaticamente um número PIN e é salvo aqui dentro do cadastro do cliente na tabla informações adicionais PIN CALLING CART ok este vídeo tutorial era só isso obrigado até o próximo vídeo